Sr. Deputado, quando se reafirma politicamente o objetivo de aumento do peso dos salários no PIB, não podemos tirar a conclusão de que o Governo tem o objetivo contrário, porque a questão está na forma como o Governo entende que neste momento teria as consequências opostas ao pretendido uma atualização salarial a meio do ano. Quando, se nós alimentarmos a inflação, e o Sr. Deputado acha que isso não é um problema, mas o Governo, é essa a perspectiva que tem neste momento, nós não reforçamos o peso nos salários do PIB, porque se isso provocar um sucessivo aumento de preços, o poder de compra volta a perder-se e, portanto, uma coisa é nós não concordarmos na análise que fazemos da situação atual, com a diferença de que neste momento todas as instituições internacionais, até ao momento, dizem que esta inflação que vivemos é uma inflação conjuntural. Outra coisa é o Sr. Deputado imputar à decisão que o Governo toma de resposta a esta crise um objetivo contrário àquilo que eu acabei de reafirmar que é o objetivo do Governo. E isso é uma certificação do que é que é um orçamento de esquerda ou deixa de ser, que eu pensava que já tínhamos ultrapassado. Relativamente às perguntas e respostas da DGAEP e a todo o tema do teletrabalho, como disse, é a meu entendimento que é preciso fazer uma avaliação e farei também a esse conjunto de perguntas e respostas. Muito obrigada.